Fizeram paródia da musiquinha do Pelanza, rapaz, toda a volta de ideia é alguma coisa que o Brandon Matheus prepara pra esta casa e pro público, né não? Então tá aí a volta de Brandon Matheus, antes da volta deles ali, o Rogério, numa descontração ali com o Adbala, apostou, né? Ele falou, ó, eu te dou dois mil se o Nain e o André voltar e tu me dá mil, né? Se voltar o Brandon Matheus e o Adbala aí já... Mano, tudo deu errado pro pessoal da casa aí. Vai pra uma DR, os três que todo mundo quer tirar e André e o Nain que todo mundo defendia ali com unhas e dentes, mesmo eles fazendo um monte de cagada. Aí, vai voltando um, né? Volta o Albert e o Adriano ali que todo mundo já... Putz, que isso? Voltou o Albert e o Adriano? Todo mundo esperava que eles saíssem. Aí volta o Rogério Baronesa. Ok. Acredito que poucas pessoas ali pensavam que eles iriam sair, né? Nem o Cartolouco acreditava que o Rogério Baronesa iria sair nessa DR. Mas todo mundo tava confiante que era o Albert e o Adriano. E quando chega Matheus e Brenda e Albert e Nain e o Adriano na disputa ali, aí fica aquela tensão, né? Porque aí aquela briga que eles tiveram é o que, em tese, decidiria essa situação, quem tava mais certo. E parece que todo mundo caiu do cavalo porque Brenda e Matheus estão de volta e eu quero ver como é que essa casa vai reagir. Eu tô muito ansioso pra ver como é que essa casa vai reagir. Como é que essa casa vai acordar. Eu tô de... Nossa Senhora, eu quero só ver. Eu vou ficar cravado nesse Play Plus aqui pra ver o que vai acontecer. Mas, enfim, bora ver os próximos momentos que esses próximos momentos... Esses aí vão entrar pra história de todos os realities possíveis, cara. Esses aí já entraram, né? Porque já aconteceu e eu vou trazer aqui no próximo vídeo, tá bom? Deixa seu comentário, seu like é muito importante. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E aí